Eu tenho a sua volta. Estás a ver como cheguei a tempo de prova? Estou. Second wind. Resolve. Matar 15 scavengers. O que é que estás a fazer? Ah, mas tem de ser com aquelas armas específicas, não é? Mata-os tudo. Eu nem sequer sei se tenho as armas. Faz-me um aspecto depois para vermos as belíssimas armas que eu tenho equipadas. Olha que coisa mais linda. Espera aí então. Curiosamente a roxa é a minha favorita. Ora triângulo. Xiii, muito bom. Já estás todo grosso. Mas a roxa é aquela que congela o pessoal. É... Que tem aquele reload todo rápido. É pedresíssimo. Ora bem, não sei se vou ter aqui mais scavengers. Tens de ir para outro ponto. Quando acabam aqui. Se não, saias do mapa e voltas a entrar que eles voltam a aparecer. Onde é que está o Porsche? Está ali. Estou indo para. Que pirueta. Viste, foi de propósito... Mortal encarpado... Eu posso ouvir o meu cabelo crescendo, esperando você parar! Eu não os posso matar, eu não estou com essas armas. Só me faltam dois também. Mas tens de... deixa-me cá ver, eu não sei se tenho aí uma granada para os pôr arder. Não, é sem eletroficos. Essa granada é um power, meu! Eu estou morrendo de tinker com uma arma de laser por anos. Traga-a para mim e vamos ver o que eles podem fazer. Você pode aprender uma coisa ou duas também. Ah, já está, está feito. Ah, pelo gajo está a atirar... Está a atirar o que, meu? Está a atirar... Ah, foda-se. Ah, mais uma munição. Já tenho 83 para esta época. Eu cortei a matar os gajos por asfixia. Só lhes partir o... o capacete. És de mentira. Deixá-los o meu maçor e partir-lhes o capacete. Que é o que vai acontecer àquele gajo lá em cima, não está? Eu não estou a ver ninguém. Ah, estava aqui ao lado. Ai, preciso das armas brancas. Ele está a asfixiar. Pega a minita. Ok, esta está feita. Só entregar. Não entregues? Vê se há mais alguma a fazer neste mapa. Eu normalmente junto um par delas e depois é que começo a entregá-las. Tem aqui a Pop Racing. Ah, esta é a tramada. É a tramada, mas faz. Ah, não é assim tão tramada também. Ainda é tempo mais do suficiente. Ok. Ah, desculpe-me. Eu posso ouvir o meu cabelo crescer e esperar para você começar. Sua estúpida. Iniciando o countdown. 5... 4... 3... 2... 2... 2... 2... 1... 1... 1... 1... 2... 2... 1... 3... 3... 4... 4... 4... Quatrocentos aqui. Quatrocentos aqui. Quatrocentos? Pois, eu estou com pouca pasta. Eu sempre que posso gasto mesmo para não sentir essa frustração. É isto ainda está a contar o tempo? Não! O que acontece se eu estou tão pequeno? Eu exploro! Por onde é que é? É por baixo. Vamos ter de falhá-la. Ei, Springs! O teu driver esqueceu de que pedal a pressar? Vamos, vamos dar algo a falar. Ouviste que o comentário é da gaja. Esqueces de... dela que tens de pressionar? Já voamos. Já voamos. Vamos lá de novo. Pelo menos ficas a conhecer o percurso. Eu já fiz isto com o Almeida. Só que ia ele a conduzir. Se fizeste com o Almeida foste sozinho. O Almeida foi logo para a meta. O Almeida foi logo apanhar o loot. O Almeida foi logo para mim. O que e eu? Eu não estou Venezia... Deixei-me de dar uma missão. Eu vou dominar. Quem é você? Estou tentando romper a minha cabeça. Você é o diabo? Eu disse isso sarcasticamente. Você deveria olhar essa palavra. Ninguém pode lidar melhor a popracing do que o Loonstalker. Bem, vamos ver. O que é? Eu sou a melhor. Endo. Dê-me o Loon Buggy e prove-me frango. Crescendo! A bola de instalecimento! Para separar-te! O que é isso? Mas eu sou-me. Uma amンドura. Vou primeiro apretar! O countdown vai começar quando vocês estão na linha de início. Espera aí, você tem? O tempo vai seguir em frente. E o espaço vai ser o espaço. Você não pode catch-o o Loonstalker. Ao iniciar o caixa. Tome. Se eu me meto para o mesmo sítio eu fico fudido. Isto é tempo mais que suficiente. Eu nunca esqueço qual pedale a pressa. Vamos, vamos dar as crianças algo a pensar. Estou sentindo na borda do meu saco. Tchernymo. 24 segundos. E agora? Já estamos na meta. Olha por cima é uma má perdedora. E não consegui ver, provavelmente. E alguém me distraque e não é justo. É! Ha! Puxa! 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 Acho que a reward está mesmo aqui dentro. Sim. Vai lá tu. Que eu não sei se me dá reward alguma que eu já fizeste. Puxa! Tá feito. Puxa! Agora é um Stingray. Onde é que está? Veículo Tag. Não. Puxa! 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 Olha um carro aqui que me vai matar. Puxa! Puxa! Eu aqui no menu. Sossegado. Puxa! 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 Parece mesmo uma marionete! Puxa! Agora é uma garota da roda! Uma garota da roda da roda! O que é que eu tenho aqui para fazer? Aquela quest das Moonstones, tu não disseste se chamava Grinders? Não, essa é outra cena. Mas essa cena também é porreira, permite-te construir, permite-te juntar várias armas para criar uma nova. Anda para aqui juntinho, anda. Ai ai ai, Jesus! Quase fazíamos um barbecue. Obrigado. Temos de ir lá para cima. Foda-se, tu diz-me que viste esta merda, meu. O gajo vê boadas de lá de baixo, mano. Eu tenho uma caçadeira, mas mal também. Chama-se Texas Striker. Olha para isto. Para além de ter mira, esta cena a disparar é assim, ó. Olha para o reload. Olha para o reload. Está fora, tá? Este gajo é o verdadeiro cowboy. Está fora. Eu ouvi que você está comprando por partes de Grinders. Bem, faça o seu próprio. Este é um todo. Está fora. Eu digo-te uma coisa. Os atores estão... Opa! 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 Olha os gajos a voar. Eu tinha plena confiança em ti. Arma branca? Preciso de isto. Opa. É. Opa. É só viajar. Opa. É. 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 Eu acho. Hã? O que é isto? Bem, eu tenho uma surpresa especial esperando por você! O que é isso que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou fazendo? Alguém precisa de ajuda? Ah, não sei. E o que, ainda vamos um bocadito ao Division? Ah, vai que zone? Estamos indo. Eu curti, eu então. Estão mortinho que esta cena saia, pá. Os dentes. BADASS OUT Ai, este deu-me uma... Tótil de moonstone Aiii, uma cacetada que hoje me deu. Oh, balas. Por que ele asfixiar? São Moonstone, muito fixe. As Moonstones é que podia ser como o dinheiro, um gajo podia apanhá-las automaticamente. Já arriscas-te, por acaso já deixei algumas para trás sem querer. Mas vai haver uma missão que para farmar... Farmas mesmo o que queres, acredita. Enquanto lá quiseres estar... Aliás, está um tanto o quanto broken aquilo. Vamos encontrar o segundo Grinder. O que é que este gajo quer? Hnão? Láfã! Láfã! O que é que este gajo quer? Hnão! Láfã! 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 O que você quer? Está na frente. Agora isto está... Está lá em cima, de certeza. Find the second grinder. Tem um elevador aqui. Acho que não era isto que eu queria. Eu queria levar a minha espécie aqui. Sim, é bem assim. O que é isto? O que é isto? De costas, meu. Não, desculpa, mas não estavas de costas. Tu é que me desafiaste a um duelo? Então, foi intencional. Oi? Já estás a mexer aí. Olha, tens armas aqui. Nada de jeito. O que é isto? Vamos ter a buscar dinamita. Estou a pensar descendo. O que é isto? Ai, esta arma chama-se... Widowmaker. Muito bom. Muito bom. Nível 12. Está aqui. Está aí em cima. Estou a ficar sem oxigênio. Ainda chega. Já não chega. É preciso ir buscar oxigênio. Eu já venho. Eu, já estou. Eu já estou a chegar, podes arrebentar com isso se quiseres, já arrebentaste, ainda não? Sem oxigênio também. Eu já estou a chegar. Ótimo! Agora abrime os cargos! Tem oxigênio de novo, destes saltitos. Oh, está batendo burro. Tem aqui uma porta. Agora venha de volta e vamos pegar esta chelha de gringo na rua. Sim, este grinder é necessário. Isto já deve ser para acabar. Olha uma moonstone aqui. E não é uma, são quatro. O que é que você deixa aqui? Não se seleciona-nos já essa missão. Sabes o sítio onde te apanhei agora? Onde te encontrei agora? Tens lá uma cena que tens de doar armas, só que tens de doar cinquenta. Armas brancas. Por isso é que estou sempre a apanhá-las. Faltam-me para aí. É que estas são para entregar. É para entregar, lá numa máquina. É um BDS aqui. O que? Vou sair deste mapa. Estava aqui um... Um BDS. O humor deste jogo é sempre fantástico. BDS. Não, não, não. Onde é que estás? Acho que é lá para cima Ai já estás aqui Os mobs também vão escalando Com o teu nível Olha que Depende das áreas mesmo Tirando alguns bichinhos Que estão sempre nível Baixo Por onde eu tenho andado Que são as mesmas zonas onde nós temos estado Eles têm subido nível Têm Eu pensava A geneira Não importa Eu pensava era que Foi a geneira mesmo Não dá para sair daqui agora Vai ter de ser assim Também já estamos perto Eu pensava era que O jogo Ou seja O teu nível escalava O teu próprio nível escalava de acordo com a ação em cantaxas Mas não O jogo devia adecuar para sempre Os inimigos ao nível do jogador que tivesse um nível mais baixo Senão torna-se muito fácil Eu desfazço estes gajos em anha Qual era o combo que ela disse? Oito Zero Zero Oito Deve ter desligado Vamos Vamos Música 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 Se você tem a minha munição a ganhar? Não? Preparo de ser humilhado! Só ficar sem bateria? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. No L1. Ei, vou direitinho à lava. Que é isto? Não. Que aí. Que aí, que aí. Espera aí, podes iniciar o trabalho. Tchau. Tens aqui, olha. Pega. Meu mimi, desculpa lá. Estás aí a nadar. Pega. Tchau. Ai, mas escarradona cabeçada de ti, chama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mas... Quer uma outra rounda de bunkers e badasses? Não agora, tita. Oh, certo. Ok, vamos lá. Vamos lá. As mortes dele são muito pouco dignas, diga-se de passagem. É verdade que tens gasto os teus níveis de badasses? Tenho. Os skill points tu podes fazer respec, os badasses ainda não descobri como é que é. Ah, eu estou. E disse-me o Diogo que isso é para todas as personagens, os pontos de badasses. Deve ser. Ah, eu percebi que ele tem um mestrado em Borderlands. Platinou o primeiro, portanto... Eu só joguei o... o segundo. Mas também passei com a mesma personagem. Portanto... Sim, eu também joguei só o primeiro. O segundo comecei, só que não sei porque começou-me a aborrecer. Sabes que se também jogar sozinho este jogo... É assim um bocado naquela. Este jogo assim de divertido é quanto mais pessoal melhor. O segundo comecei. Ai, filho da puta. Ok, já fiz o que eu fiz. Olha, quando reviveres alguém, revive-o com oxigênio. Dá-te um troféu. Não sei... Quando fizeres uma celta com filhares. São dez, acho eu. É. Já fizeste o troféu? Acabei de o fazer agora. Andava a caçá-lo. Ok. Ok, ok. Ok, olha aqui. Ok, olha aqui... Ok, olha aqui. Ok. Ok, olha aqui. Leve-o. Ok, olha aqui. Esc你oeira-o que assim não está claro. O que é que é isso? Estou com a força. O que é que me atiro? Estou a carregar. Estou um bocado desorientado. Tem aqui uma personagem. Eu sei o que é, vais curtir. Boa piada. Um gajo como tem que fazer 50 missões e tem... O que é que tens de ires fazer todas para outro troféu pelo menos? Mas vais curtir, vais curtir muito esta. Vezinha fácil mas tem alguma piada. O gajo está com os óculos 3D. Não tinha a perceber. O gajo está com os óculos 3D. Não tinha a perceber. O gajo está com os óculos 3D. Eu hoje estive a ver o... Tipo os easter eggs do Deadpool. São para em 50 e tal, não? Que a malta já descobriu. Agh! Eyy faz sentido. O gajo dispara... O gajo dispara cultura pop como se fosse... Uma metralhadora. Não, 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 não Esse gajo que tá metido aí na sanita é uma missão Só o Cato te dar a missão depois Vai custar a bola Não, 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 não É como se fosse uma das duas coisas que me torna um pressão no cara do cara do cara do cara do cara É como se você joga o jogo, amigo Tens que ir forte, e não é assim que ele se chama, Duggs O que é que ele está a fazer? O que ele se chama? Estás familiarizado com um filme Que se chama The Room Que é considerado tipo um dos piores de todos os tempos Hum... Não 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 te estou a dizer para veres o filme Eu não ouvi, só vi algumas cenas no Youtube Mas é uma cena mesmo muito, muito, muito má Então o James, acho que é o James Franco Está a fazer um filme sobre a produção desse outro filme Deve ser mesmo muito engraçado Agora é hora de slam e jam O Duggs está subindo Curto Olha a ag perdua E o cara já deemorando . . . . . . s . . . Um dia monumental para as pessoas, de qualquer forma que você o coloca. Com o Ducks vindo, vamos precisar de um novo atleta para mostrar ao mundo o seu negócio. O Ducks vindo, vai ser feito para o Ducks vindo. Vem aqui para o seu post-game. Está fixa quase. Olhar a musiquinha. Isso foi simplesmente a coisa mais tática de futebol. Tens outra também, magnífica. Tens de elevar uma bandeira enquanto um gajo bate continência. É por isso que eu fiz primeiro para vocês. Mas não vou estragar, não vou spoiler. Não vou spoiler. Tens de elevar uma bandeira. Tens de elevar uma bandeira. Tens de elevar uma bandeira. Falta-me novamente quando estiver pronto. Lembre-se, este é o seu nome. Quanto de vocês estão aqui? Vem aqui em cima. Jesus, nem a fazer de tiros. Vou logo ao tapete. Não é só isso. Eu tenho o escudo. O escudo não me deixa levar dano. O dano frontal é inexistente. Volta-te, voz na minha cabeça. Volta-te, voz na minha cabeça. Um gajo tem de estar bem atento para as apanhar todas. E tem uma mira grande como o caralho. E tem uma mira grande como o caralho. E tem uma mira grande como o caralho. Mas vai a ver ver o que tem aqui. Nesse cara de cima, não é igual não. E aí Qual é a mira grande como o caralho. E aí Eu não vou pegar a maila. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar a maila Obrigado. Obrigado. BATASS BATASS Eu tenho saudades de jogar com algum desafio por acaso O que nível você acha? Nível 11? Também já não falta um Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco BANG TIDY Aqui para o Elk, se o preço está certo Hoje de tarde matei um Boss Spring diz que você está tentando colocar seus medos em algum AI militar Bem, é um dia de sorte BANG TIDY Não é um que tem um escudo, os que andam a voar de um lado para o outro Redbelly, acho que é assim que se chama Acho que é mesmo esse que estou a falar Esse é tramado, esse gajo Não é como se você puder apenas andar para o espaço e pedir para ter um AI Ainda vale a pena BANG TIDY Mas o pior que apanhou até agora é um roubo Talvez eles te deixarem em voo, logo na parte Estou apontando o seu eco com a rua mais direta Um metal Base de que... Tuleiro E você ir para um pouco de look-see Deixe-me fazer um pouco de shopping Que era o chão? Que era o chão? Que era o chão? Que era o chão? Diga-me, está quieto E aí E aí E aí E aí É completamente louvado. Eu propunho a irmos um bocadito até ao dirijo. Vamos lá então. Já deixa-me parar a partilha. Estou tão acima destes gajos que até é disparar-lhes com uma arma do elemento deles, que eles são resistentes. Mas limpo o selo num instante. Não é só uma arma. Ok. Eu vou voltar. Eu vou pegar a mancha. Eu vou pegar a barna. Agora eu vou pegar a barna. Obrigado.